Música Fate em estacionamento para o transporte público nesse microlet, bis, no táxi e no mercado Taibese Neve macantes ne governo decidir o ditaca provisório da Covid-19, da unha reativa ou na Ebe segundo comandante, Pentele município dele, superintendente Euclides Belo explica E a sábado semana ne Pentele município dele no equipa de gestão mercado Taibese Reativa e ricas fatem estacionamento ne, a tu transporte público sirabele para tu ir fatem Hoje em dia, para a tua disciplina, tinha utente sirar, neve macante, utiliza fatem estacionamento Terminal Taibese Ne, tamo terminal Taibese Ne, Pentele município dele, estabelece estado de emergência Utiliza fatem estacionamento la luz, carreta para o motor na fatem, motor na fatem abandono Motorbo ocupo o caráter na fatem, tamo ne macan Depois de período, segunda fase, estabelecimento estado de emergência ne, e a 17 fui fulano maiu ne, diretor geral de NTT O comandante, Pentele município dele, cumpri despacio unibema com o ex-ministro de transporte e obras públicos No decreto coberno ne, baseada a estado de emergência ne, reativa a movimentos de transporte público E transporte público ne, normalmente tem que ocupar fatem, ou bot, tamo ne macan Terminal Taibese, terminal daqui fura que tapeteves, me ve, utiliza sala E hoje, na minha mãe, se não se montou com gestão do mercado, depois guarda o mercado Taibese Ne, Pentele município do comandante de escuadra na infección A minha educação, porque o motor tem que parar na fatem, carreta tem que parar na fatem E carregamento, no descarregamento, se não tem que ligar para o motor, etc. O motor, etc. tem que ser atado na fatem Além de nesse, fizestor Mercado Taibese Aníbal Desusateten, mas que reativa o na fatem estacionamento Mais bem, motorista Sira, la selo taxa, bagoverno Eu sou o endader, eu sou o atâng, seu excelente presidente, autoridade município de Ile, raja telefone E foi orden, eu fico a fide, fico a fide, fico a fide, escuta a quem, apoio o segundo comandante município de Ile Agora é o terreno, o comandante escuadra na infección E a ocasião de nós, penteando a distribuição de luvas para o motorista Cira, incluindo a comunidade que o movimento está fazendo estacionamento para prevenir o vírus COVID-19. E a ocasião de nós, penteando a comunidade que o movimento está fazendo estacionamento para prevenir o vírus COVID-19.